Bom dia galera, estamos aqui reunindo aqui na Cumbuca de Barra aqui ó Com a galera todinha aqui ó Comendo aquele churrasco maravilhoso E tomando aquela Coca-Cola e tapioca aí ó Nós fomos um cumbuca Nosso pré-candidato aqui, João Barroso Os irmãos aqui da Assembleia de Deus Fogo pra ter que encostar o curo Aqui é braça pra patacinho Tá aí ó, tá esperando o churrasco sair O melhor lugar O melhor lugar hoje, o Bairro das Casas é aqui ó Cumbuca de Barra Cumbuca de Barra o bairro, né? É Cuida papai Show, estamos juntos misturados com a galera todinha aqui Vamos entrando pra dentro aqui ó Cumbuca de Barra Lugar aconchegante, maravilhoso aqui ó Quem quiser vir saborear um churrasco Venha pra cá, cumbuca de Barra Aqui é show papai Estamos juntos misturados aqui ao vivo pra todo o Brasil aqui ó Sucesso Chama, vem pra cá É show barrigo do Lavo Cial